Alô galera de Açailândia e toda a região, é dia 1º de maio, feriadão nacional, tem a festa reggae do trabalhador, festa tradicional, décima edição. E o Poet ali na choperia momentânea, na Vila Capelosa, a festa começa a partir do meio-dia com portaria e churrasco liberado geral. Na qualidade sonora tem radiola musical Megaboz e musical Junior Black, no comando de Jim Vanildo Jamaica, de Jim Chico Pedra. E de dias convidados, logo mais tem o show com o cantor Roni Gui, você não vai ficar de fora dessa super festa. Apoio, a Saicrede, construtora Vilarino, em materiais para construção, pega em túlio, depósito e mercearia da Islândia. Regueiro Dadá, MC Vidraçaria e Serraderia, Pedra Elétrica, Marmoraria MC Cavalcante e Nego do Sacolão da Mangueira.